Olá! Boa noite! Estou entrando aqui no YouTube para uma live respondendo dúvidas. Eu estava chamando o pessoal ali no Instagram. Deixa eu compartilhar. Compartilhado lá. Bom, enquanto o pessoal entra, eu quero falar que as lives respondendo dúvidas são lives para que eu responda dúvidas de climatério, menopausa e envelhecimento feminino. Dúvidas gerais em que a maior parte das pessoas possam se beneficiar das respostas. Dúvidas muito pessoais é difícil responder em função de que precisa de muito detalhe, certo? Contei também que eu passei a minha tarde, são 18 horas de um sábado, eu passei a minha tarde em função do curso que eu estou desenvolvendo com a Patrícia Parenza. De manhã eu gravei os vídeos aqui para o YouTube e de tarde trabalhei no curso. Foi... é muito legal, gente. É muito legal a montagem. A proposta do nosso curso é falar tudo sobre menopausa e climatério, com a visão de médica, com a visão de mulher, com a visão de quem fez reposição hormonal, de quem não fez reposição hormonal. Então, é uma coisa para que seja útil no dia a dia. Não vai ser aquele formato aula, o que é isso, o que é aquilo. Não. Vai ser um formato conversa em que eu vou explicando detalhes por detalhes da forma que eu sempre explico no Instagram, uma linguagem mais acessível. Então, fiquem à espera. O lançamento vai ser no segundo semestre. Olá, boa noite para a Ana, para a Cristina, para a Fernanda Dadaut. Oi para todas. Bom, enquanto não entra perguntas, que eu sei que aqui demora um pouquinho mais, eu vou fazer uma explicação básica, né? Diferença de climatério e menopausa. Menopausa é o nome da nossa última menstruação. Climatério é a fase em que ela acontece. A menopausa é considerada precoce antes dos 40 anos e tardia depois dos 55 anos. O tratamento da menopausa não envolve só... A gente fala... Eu me refiro às vezes menopausa como todo o período que envolve todo esse climatério. Na realidade, o certo é menopausa, última menstruação, climatério pré e climatério pós-menopausa. Mas o tratamento dessa fase, ele engloba muito mais do que só a gente usar o hormônio. Isso é a medicina da longevidade, é a medicina que eu trabalho. Que cada vez está crescendo mais nos estudos em função de que a nossa expectativa de vida está aumentando, só que não vem aumentando a nossa expectativa de saúde. Então, quanto mais a gente estudar sobre envelhecimento, quanto mais a gente entender o envelhecimento, melhor será o nosso envelhecimento. Eu, como médica, o meu próprio e da paciente, e de vocês para começarem a se dar conta que o envelhecimento é uma construção. A menopausa é uma parte do nosso envelhecimento, mas não achem que chegando na menopausa, passando um gelzinho, fazendo um implante, a coisa se resolve, porque não se resolve. A gente tem que ter toda uma transformação. E é isso que a gente fala aqui. Vamos ver o que está entrando de pergunta. Estou tomando isoflavona. É normal ter muita ânsia de vômito? Fernanda, eu não costumo trabalhar com isoflavona da soja. A isoflavona da soja foi muito utilizada quando a gente não tinha outros fitoterápicos que atuassem bem no climatério e menopausa. Hoje, para quem trabalha com menopausa e conhece os fitoterápicos, ela está sendo deixada um pouco de lado, em função da alteração que ela pode vir a dar no metabolismo da tireoide. Ela atrapalha bastante a ação do iodo e a função do metabolismo da tireoide. Boa noite. Boa noite. Minha vida antes e depois de ti. Ai, que amor, Viviane. Então, opções à isoflavona, dentro do meu curso vai ter um e-book. Eu vou lançar um e-book agora, 1º de abril, que é um e-book sobre fitoterapia. Desculpa, paga. Sobre tratamento hormonal da menopausa. É um e-book gratuito. Dentro desse e-book vai ter o que eu prometi. A fórmula do sono. É uma fórmula que tem duas etapas. Tem uma etapa para as 20 horas. São duas tomadas, umas 20 e umas 22 horas. Vai ter uma formulazinha para os calorões, que pode ser usada duas vezes por dia ou só à noite. Eu vou botar ali o link para quem quiser tentar ver se melhora um pouco com aquela fórmula. E nesse e-book, que eu lanço dia 29, dia 1º de abril, já vai ter, Fernanda, algumas, nessas formulazinhas, umas opções para isso. E nada que tenha isoflavona da sótia. Provavelmente, dentro do e-book, já vai ter o link para os produtos íntimos, que é uma linha que eu estou fechando. Tem uma super farmacêutica que trabalha só com essa parte de produtos veganos, produtos livres de crueldade animal, orgânicos, que fazem muita diferença na nossa saúde e na saúde íntima, principalmente na mulher da pós-menopausa, em que a parte íntima é mais sensível. Então, a gente montou uma linha muito legal. Se ela já estiver prontinha, já vai ter o link ali no e-book para quem quiser poder acessar e comprar. Nessa linha tem uma espuminha de higiene, tem um hidratante íntimo interno, tem um hidratante externo e tem um creme clareador. Se começar em abril, chegou a setembro, já deu uma boa clareadinha, porque o creme clareador da área íntima tem que usar todo dia um pouquinho. Só que quando chegar no verão tem que passar protetor solar na virilha, não adianta passar clareador o ano inteiro e se torrar no sol sem protetorzinho solar na virilha. Vamos ver se entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Doutor Stoltai, da Fernandinha. Extracistro é normal? Ocorre na menopausa? Na menopausa é muito comum ter alteração da capacidade de dilatação e contração dos vasos. Isso tem a ver com a liberação de uma substância chamada catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina, dentro delas até a dopamina. Fica uma bagunça. No mesmo momento em que dá a dilatação do vaso, do fogacho, às vezes não dá o calorão. Às vezes o que vem é uma sensação de angústia, de aperto no peito e o coração dispara e pode disparar com o extracistro e sem o extracistro. Se for alguma coisa que é bem pontual, não é uma coisa que você está correndo, começou a ter, está lá deitada, acorda com aquilo. Normalmente tem a ver nessa fase do climatério com isso. Se desconfia de alguma coisa, claro que vai no cardiologista, mas pode ter a ver só com isso, sim. Vocês estão me escutando bem? Eu botei o fonezinho aqui para não ter perigo. Qual idade posso começar a fazer a reposição? Márcia, não é a idade. É quando, né? Assim que, quando começar o climatério, o primeiro hormônio que cai é a progesterona. Normalmente a gente já começa a fazer um ajuste da progesterona, mais tarde no climatério começa a cair o estradiol, aí se faz o ajuste de estradiol e de progesterona. A testosterona tem mulheres que fazem e tem mulheres que não fazem o ajuste, tá? Então, é, isso é bem, tem muito mais a ver com quando está entrando, começando o teu climatério e tua menopausa, do que exatamente a idade que tu tens. Minha mãe teve câncer de mama. Eu posso fazer reposição hormonal? Pelos consensos, quem tem mãe ou irmã, né, parente em primeiro grau com câncer de mama, não pode. Só que esses consensos foram escritos. O último consenso que saiu da Sociedade Climateria e Menopausa no Brasil foi em 2018. Nós não tínhamos os testes genéticos tão popularizados como a gente tem hoje. Hoje, se chega no meu consultório uma mulher com câncer, que teve mãe e irmã, mãe e irmã com câncer de mama, eu peço a testagem genética dela. Eu peço para pesquisar as mutações do que são genéticas que causam câncer de mama, e aí, sim, a gente decide. Claro que é muito importante a gente individualizar. Se essa mãe, quando teve o câncer de mama, tinha 80 anos, era obesa, teve vários fatores que me mostram que esse câncer é muito mais do... Porque 70% dos cânceres são ambientais, são do estilo de vida. Só 30% são genéticos, em qualquer tipo de câncer. Então, às vezes, eu tenho paciente que a gente não pede. Eu já tive paciente de mãe que com 80 e poucos anos teve um câncer de mama, e aí todo o histórico da mãe era de... Tinha sido sempre obesa, era diabética, tinha maus hábitos, bebia. Essa mulher teve câncer de mama porque ela procurou o câncer de mama, não porque o câncer de mama apareceu porque ela tinha geneticamente. Então, a gente tem que individualizar, mas hoje não é contraindicação absoluta. Oi, queridas! Ai, mexi aqui. Eu estou me acostumando com essas lives aqui no YouTube, tá? Então, é diferente para eu ler. Fernanda já respondi. Câncer de mama. Obrigada para todo mundo que está me dando um beijo, me dando elogio. Estou no Climatério usando o Mirena, junto com vários outros medicamentos. O que me fala sobre isso? Tira o Mirena. Tira o Mirena e vai usar uma progesterona natural. Claro que a gente tem que saber se esse teu Mirena também tu não colocou aí, porque tu tinha metrorragia, adenomiose, uma miomatose muito grande que ele está segurando as pontas para tu não fazer cirurgia. Aí muda. Mas se tu está com Mirena só com uma anticoncepção, não tem nenhuma doença no teu útero, não tem adenomiose, não tem miomatose, não tinha... Desculpa. Metrorragia é aumento do volume de menstruação. Então, não tem porquê estar com ele. Eu realmente não coloco o Mirena nas minhas pacientes. Não boto mesmo. Obrigada, Julissa. Menopausa precoce com 31. Ainda sinto calorões. Entrei na menopausa com 31, hoje estou com 43. Ana Paula, menopausa precoce tem que ser realmente tratada com muito cuidado, porque é muito tempo de vida que tem sem os próprios hormônios. Nem sempre os fogachos vêm só pela falta hormonal. Às vezes a gente não precisa aumentar a dose do hormônio para fazer passarem esses fogachos. Às vezes a gente associa fitoterápicos. Até essa fórmula que eu botei dentro do e-book, que eu vou lançar agora dia 1º, que é gratuito, que vai ter o linkzinho para comprar a fórmula, é uma fórmula que eu já botei pensando em mulheres que tiveram câncer de mama, mulheres que têm predisposição. A composição dela pode ser usada por quem teve e por quem não teve câncer de mama. E ela é uma fórmula de ajudar a quem está com fogacho, mesmo que já esteja fazendo reposição hormonal. Nem sempre aumentando o hormônio. A gente tem que ajustar outras substâncias. E, claro, algumas mudanças no dia a dia. Tira o café, tira o chimarrão, chocolate, álcool, gente, aumenta muito o fogacho. Então tem pimenta, gengibre, essas coisas têm que modificar. E sem dúvida nenhuma fazer exercício físico. Hoje eu dei uma caminhadinha, bem de leve, assim, caminhei só meia hora, porque o Bernardo não pode caminhar comigo, coitado, não consegue caminhar nem até a esquina desse cansaço, dessa gang, dengue. Doutora, não, pulei uma aqui. No climatério, pode iniciar o uso da progesterona para combater a insônia? Como eu falei antes, o primeiro hormônio que altera é a progesterona, que é a principal responsável pela insônia. Então eu costumo iniciar logo no início, é bom, né? Logo no início do climatério, eu costumo colocar a progesterona, que acaba melhorando a insônia. Mas a insônia também pode ser por outras coisas, né? Tem a ver com magnésio, tem a ver com triptofano. Dentro do e-book eu botei a formulazinha para a insônia. Ah, eu acho que eu falei só quando eu estava falando ali no Instagram há pouco. Dentro do e-book vai ter duas fórmulas, né? Essa dos calorões, que vai poder ser usada de manhã e de noite, e uma de insônia, que ela é em duas etapas, para ser usada às 20 e às 22 horas. Tem que usar as duas etapas para a gente ter uma melhor resposta. E ajudar o santo, né? Não adianta só pedir o milagre na hora de olhar, tem que rezar. Como é que se reza para não ter sono? Higiene do sono. Não tomando café depois do meio-dia, não tomando chimarrão, não tomando chocolate, não pegando televisão, ficando até tarde na televisão, não ficando no telefone, até estar na cama ainda com o telefone. Então, fazendo a parte da higiene do sono. Estou no climatério, é normal voltar a menstruar? Após repor com hormônio? Pode acontecer, Janete, pode acontecer. Se for uma coisa bem reguladinha, não tem problema. Se começou a ficar muito bagunçado, às vezes é interessante falar com o médico para ajustar. Depois de bastante tempo, menstruei. Meu ginecologista me respeitou uma carga grande de pílula para cortar o sangramento e acabei desenvolvendo uma embolia pulmonar. Ui, mas tu está bem agora? Espero que sim, Marília. Espero que esteja. Tratamento... Ah, isso aqui muda. Depois de bastar aqui. Tratamento com hormônios bioidênticos não são recomendados para mim? Olha, Marília, primeiro tem que saber por que tu menstruou depois da menopausa. Depois, saber se essa embolia já se melhorou, tá? Uma trombose, ela não é contraindicação absoluta. Mas assim, é o que eu falei no começo. Tem perguntas que são muito pessoais que eu não tenho como responder aqui. Eu levo uma hora numa primeira consulta para conseguir saber como, o que eu posso fazer com essa pessoa. Então, não seria uma contraindicação absoluta, mas tem que ser muito cuidadoso para ter a coragem de colocar. Teria que falar com o vascular, tem várias coisas. Então, hormônio bioidêntico é hormônio igual. Então, tem que ter cuidado e tem que saber por que tu sangrou na pós-menopausa, né? Doze meses depois de menstruar, ter menstruação, tem que avaliar seu endométrico. Não deveria sangrar, não. Então, esses dias, uma pacientinha muito querida perguntou se a irmã podia já trazer, para a primeira consulta, trazer os exames. E aí eu disse, não, não tem como, porque eu preciso de uma hora para conversar com a paciente para saber o que eu vou pedir. Depois eu levo uma hora para olhar todo aquele monte de exame que eu peço. Então, por mais que eu tente, eu não consigo espremer dois em um. Então, é muito difícil responder, não é por má vontade. Tratamento, tá. Ah, o e-book saiu dia 1º de abril. Eu acabei de ver na programação das gurias, que eu tenho uma equipe que agora me ajuda, né? Eu que escrevo tudo, mas eles deixam bonitinho, ajeitadinho, fazer a programação de postagem. E eu disse, 1º de abril, meu e-book, mas tudo bem. Tenho miomas. É recomendado fazer a reposição. Uma coisa, o mioma não contraindica a reposição. Eu recomendo reposição hormonal sempre que não tem uma contraindicação, né? Miomas não é uma delas. A gente, com a reposição, com o iso molecular bioidêntico, a gente vive mais, melhor, né? E consegue aproveitar esses 40 anos pós-menopausa que a gente tem de vida. Porque entra com 50 e morre com 90. Então, tem que ter isso. Maravilhosa. Posso ficar trocando de lugar para passar o gel de reposição? Sim, troca de lugar. Eu sempre trocava. Passava na coxa, na outra coxa, numa coxa, na outra coxa. Agora, graças a Deus, estou implantada. Até meu implante vence em abril. Doutora, tonturas também são sintomas? Aqui no YouTube tem um vídeo sobre tonturas e menopausa. Vou dar uma procuradinha ali. Aliás, vocês se inscreveram aqui no YouTube para ganhar o sininho, para avisar quando eu vou ter live aqui. Tonturação. Hipotireidismo, hipertensão, colesterol alterado após a menopausa, pode fazer TRH. Hipertensão tem que estar controlada. Hipotireidismo não contraindica. E colesterol, só se tu tiver adjunto com colesterol, muita placa e for mais de 10 anos pós-menopausa. Aliás, mais de 5 anos pós-última menstruação. Com essa tua combinação bombástica aí, eu faria uma boa avaliação de score de cálcio para avaliar a entrada com esse hormônio. A gente sempre tem que avaliar se tem mais benefício do que risco. Esses dias eu vi uma, não vou nem falar da profissão, mas não era médica, dizendo que dava para a vózinha dela, ia começar a dar testosterona para a vózinha de 80 anos, que estava muito cansada. Eu fiquei pensando, vai matar a vózinha de 80 anos rapidinho, porque entrar com esse tipo de hormônio de uma pessoa que está há 30 anos na menopausa, que os vasos já são mais duros do que um de PVC, estoura os tubos, né? Estoura literalmente as placas tudo. A vózinha dela, eu acho que vai deixar uma herança grande para ela, para ela querer fazer isso. Ou a vózinha dela era muito chata. Na minha vózinha, eu não faço isso nunca. As pessoas não têm noção do que hormônio bioidêntico é o hormônio também. Vocês têm que respeitar ele. Estou no climatério, faz musculação, perdendo muita massa. O que faço? Bom, continua fazendo a musculação. Aí entra uma boa creatina. Tem que ter proteína em todas as alimentações. Não ser carbofóbica. O que é isso? As pessoas têm medo de comer carboidrato. Tem que comer carboidrato. Claro que tem que comer adequadamente um carboidrato de boa qualidade. Da batatinha doce, do inhame, um arrozinho não tem problema, uma massa de tapioca. Não dá para estar comendo farinha e açúcar até não poder mais. Mas tem que ter proteínas em todas as refeições e tem que ter carboidrato. Tem gente que vai treinar de manhã e come de noite uma folha de alface com bife e não bota nada de carbo. Da onde que ela vai tirar a energia para treinar de manhã o... Ai, ficou ligado esse meu... Eu queria desconectar o meu WhatsApp que fica pitando. Da onde que ela vai tirar a energia de manhã para o músculo construir mais músculo? Então, às vezes, tem que reavaliar se essa tua perda não é pelo tipo de alimentação. Então, não adianta só botar creatina, glutamina, fazer um monte de suplementação se não está comendo adequadamente. Deixa eu ver aqui. Muita gente perguntando, entrando nas mensagens do meu WhatsApp, perguntando ao meu marido da Dengue. Mas eu vou responder. Reposição hormonal tem relação com prisão de ventre? Diagnóstico de hipotireoidismo... Ah, o hipotireoidismo é um dos principais causadores de constipação intestinal do ponto de vista hormonal, né? Então, tem que dar uma olhada se essa constipação... Se a tua tireoide está adequadamente controladinha, tratadinha, se não deu uma desregulada. Quer dizer, só desregulando a tireoide já piora a constipação. Excesso de progesterona pode trancar um pouquinho. Parabéns a você, sua excelente equipe de trabalho. Vamos divulgar. Ai, Rosa, obrigada, querida. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Se a senhora fosse indicar um único suplemento, qual receitaria? Bah, tu me pegou. Tem como escolher um único? Não tem mesmo como escolher um único. O ômega 3 a gente tem que usar porque ele protege as nossas células, protege o sistema nervoso. A vitamina D a gente tem que usar, normalmente associada com a K, é muito pouco provável que uma pessoa não precise. Complexo B, a maior parte das pessoas tem que colocar um pouquinho. E magnésio, né? Magnésio. Cálcio eu dou muito pouco, viu, gente? Muito pouco para escrever o cálcio. Vou explicar tudo isso no curso, bem detalhadinho. Todas essas perguntinhas a Patrícia vai me fazendo para ficar melhor. Doutora, como é que eu uso estradiol, progeterona, testosterona? Isso eu não posso receitar aqui, né? Isso aí é o médico que tem que explicar. Eu sento lá e explico para cada uma. Eu explico como funciona o processo do envelhecimento, como funciona o climatério e menopausa, mas eu não posso fazer receita aqui. Eu fiz as receitinhas que vão estar dentro do e-book, porque elas foram muito pensadas para terem uma combinação que não vai fazer mal para ninguém, né? Então, isso é muito importante. E claro que todo mundo vai ter. Começou a ter alguma coceria, alguma coisa, tem que pensar em alergia. Mas aquelas combinações são combinações muito boas de usar, que a gente acha em fórmulas que compram por aí, que eu consegui juntar para fazer. Mas não tem como eu te ensinar aqui como fazer a reposição. Até que horas posso usar os transdérgicos recomendados pela manhã? O ideal é que seja em torno de oito horas por aí, nove horas da manhã o estradiol. A testosterona, se tu for boa de memória, tu pode usar ela lá pelas sete da manhã, depois às oito e pouco, mas fica complicado. Então, eu prefiro que use o estradiol lá pelas oito, nove horas, ou sete e meia, e a testosterona perto do horário do almoço. Existe alguma coisa? Já te inscreveu? Ah, é, vocês estão se inscrevendo aqui no canal, né? Existe alguma alternativa natural para quem não pode fazer? Sim. Sim, tem várias alternativas naturais. Esse é o outro e-book que eu estou escrevendo, que é sobre fitoterápicos, de uma maneira geral, que eu uso com as pacientes para essas reposições todas, que ela me perguntou de suplementos. Existe, sim. Existe cinicifuga, trifólio, só que trifólio não pode usar se for determinado tipo de câncer, trifólio não pode usar se tiver usando anticoagulante. Existe o vitex, existe a angélica, existe a melhora com aminoácidos do intestino, que a gente usa triptofano, 5-hidroxitriptofano, pode se associar ao uso de butirato. Tem bastante coisa para fazer para quem não pode fazer reposição. Obrigada, obrigada. Qual é o melhor horário para tomar o ômega 3? Olha, eu uso o meu ômega 3 quebrado em dois horários, à noite e de manhã. Eu separo eles para não botar todo à noite, porque como eu boto mais suplementos. Quem vai usar só o DHA é uma pessoa que tem mais problema de memória, mas para recuperação neurológica. Então, eu como preciso da minha cabeça, eu noto que a minha memória não é a mesma de antes da menopausa, eu uso uma cápsula de DHA à noite e uso uma combinada com EPA e DHA de manhã, tá? Mas podem ser usadas as duas cápsulas à noite. Então, no mínimo, um grama de 900 a um grama de ômega. Ômega, não estou falando em óleo de peixe. Por exemplo, o ômega puri, que é um ômega que eu gosto muito, ele tem 450 miligramas de ômega por cápsula, tá? Então, são duas cápsulas, então, os 900 miligramas. O ômega da catarinense tem 70 miligramas de ômega. Para tu conseguires, no mínimo, os 900 miligramas, um grama, o bom seria mesmo 1.2 gramas, seria, sei lá eu quantas cápsulas, muita cápsula, e aí vai um monte de óleo. Então, tem que ter cuidado, vocês têm que olhar quantas cápsulas faz a dose, porque o pessoal engana ali, quando diz assim, mil miligramas, mas é mil miligramas de quê? Tem ômega ali dentro? Quanto de ômega tem nesses mil miligramas? Então, tem que ler o rótulo, tem que aprender a ler o rótulo. Resultado positivo para a mutação do gene MTF, metil tetraído folato redutase, MTHFR, metil tetraído folato redutase, em heterozigose, não, não é nada. Não, muito pelo contrário. Tem que usar metilfolato, né? Porque tu tem dificuldade de sintetizar ainda. Em heterozigose, tu tem teu outro gene funcionando perfeitamente. Não é, não. Mais de 20% das pessoas têm isso. Menopausa precoce. Tem só que manter a tua homocisteína mais baixa, cometil folato, né? Menopausa precoce. Ultrogestano, amestitivo e sangramento. Depois, tibolona, também sangramento. Agora, o médico passou... Clárea anticoncepcional, né? Clárea não é reposição hormonal, Valdaísa. Vai te dar osteoporose. Pode dar um jeito de voltar para a terapia de reposição, ajustar direitinho isso aí, já que tu teve uma menopausa precoce. Saber porque tu tá tratando, mas que Laira não é reposição hormonal. Deus o livre. Ainda aumenta o risco de trombose. Oi, doutora. Oi, Adriana. Kátia? Sim. Existem vários magnésios. Qual seria o ideal? Depende do que tu queres, Elza, né? Os tipos de magnésio variam com o que a gente quer. Mas o magnésio tranquilo de usar é o de malato, que ajuda na energia, que ele é quelado em ácido málico. Ou o magnésio glicinato, misglicinato, que ele é quelado no aminoácido glicina. A glicina, a magnésio, na dúvida, eu uso magnésio glicina. Eu costumo botar bastante, paciente que teve endometriose, tudo magnésio inusitol. A gente usa inusitol. Mas o magnésio em si tem a ver com os tipos, com qual aminoácido que ele tá coladinho. Coladinho quer dizer que é lado. Qual o valor de referência é considerado bom para estradiol progesterano, considerando que a mulher faz reposição hormonal? Tem que saber quanto... Olha, o ideal é que o FSH baixe de 40, e o LH fique também abaixo de 30. O estradiol, às vezes, a gente mede, e no sangue ele não é muito, o da reposição ele não é muito fidedigno. Então a gente vai mais pelo FSH e o LH. Te digo, não é que eu não olhe o resultado do estradiol, eu olho. Mas se o FSH baixou, mesmo que aquele estradiol ali não... Poxa, mas tá tão baixinho, o FSH baixou. Se o FSH baixou, tá me dizendo que... Tá me dizendo que esse estradiol tá agindo no tecido. Então eu vou... O bom era manter um estradiol abaixo de 40. Eu não consigo manter estradiol abaixo de 40 com reposição transdérmica. É difícil, é muito difícil chegar nesse ponto pra uma paciente que tá fazendo reposição transdérmica. FSH abaixo de 40, eu só consigo em paciente que tá implantada. Porém, se eu conseguir baixar do FSH inicial dela, de 30, 40%, eu já tô feliz. Então, bom era chegar nos 60 de FSH. Obrigada, Valdaíza. Tenho 47 anos, tive... Tenho 47 anos, tive sangramento de escape, comecei reposição de progesterona oleosa da Essential. No entanto, antes de concluir a reposição, o ciclo acaba menstruando. Não tenho como te responder, Júlia. Tem que ajustar, tu tem que falar... Tem ajuste, tem cura, mas é que pra fazer essa resposta teria que saber muita coisa. O tamanho do teu útero, se já teve endenomiose, tem espessura de endométrio, várias coisas que só o teu médico sabe porque te avaliou. Tem como melhorar isso aí, ele é chatinho de fazer, mas não é contraindicação. O que tu pode fazer realmente é sentar e conversar com o teu médio e avaliar o teu esquema e as doses. Não tenho dúvidas porque a sua consulta é fantástica, esclarece tudinho. Obrigada, Adriana. O suplemento fixário é bom, quem se trata. Eu só prescrevo cálcio pra paciente que tem osteoporose. Quando a paciente tem osteopenia, eu não prescrevo cálcio justo com magnésio, com K, com D, com alimentação, porque cálcio em excesso causa calcificação vascular, de carótida, de todo o resto. E aí, a longo prazo, essa paciente tem baixo risco de fratura por osteopenia, mas ela vai ter alto, eu vou aumentar o risco cardiovascular dela. Então, eu não prescrevo fixário. A quantidade de K2 que tem nele é muito baixinha, a quantidade de D também é muito baixinha. E outra coisa, a D e a K são lipossolúveis, elas precisam de um veículo oleoso pra serem absorvidas. O cálcio, não. Então, sabe-se que magnésio antagoniza a absorção do cálcio. Então, como é que eu vou dar cálcio e magnésio junto ao mesmo tempo? Isso aí é só pra... São coisas que é pra vender remédio. Quando tu sabe o metabolismo, poxa, como é que eu vou dar uma coisa que manda a outra não entrar? Ou entra um, ou entra outro. Aí eu vou botar cálcio e magnésio, eu perco? As minhas pacientes podem ver que as fórmulas delas são separadas e quando tem magnésio por um acaso, ela usa cálcio, o magnésio tá num horário e o cálcio tá num outro. Até pode estar mais pro fim da tarde, mas nunca eles estão sendo tomados no mesmo horário. Espero que elas tomem bem no horário que eu ponho a receita, né? Já falei em outros comentários que tenho o maior respeito e carinho por você. Fui ouvindo e assistindo a Elza Nunes. Obrigada, querida. Suas lives que criei coragem para fazer a terapia de reposição. Gratidão. E a vida muda, né, Elza? Gente, a gente tem muita vida depois da menopausa. Então, esse é um dos objetivos que eu comecei o Instagram, foi fazer com que a mulher entendesse que existem hormônios e hormônios, existem riscos e riscos e que os médicos, os ginecologistas, não conseguem dar conta de atender todas as fases das mulheres, não é? Quero dizer que não são bons ginecologistas, mas é uma fase muito especial da nossa vida em matéria menopausa. Hoje, eu só me dedico a tratar isso. Também, se tu começa a me perguntar coisa de adolescente, eu já não sei mais responder, porque eu não estudo mais aquilo. Então, quando chega nessa fase, continua com o teu ginecologista, mas às vezes precisa fazer uma consulta com um profissional que trabalhe com quem tem matéria menopausa, para que vocês possam ter a oportunidade de iniciar uma terapia de reposição hormonal. O lado bom de tudo isso é que muita gente está se informando e está chegando no seu ginecologista e o pessoal está se antenando que está na hora de começar a estudar um pouquinho mais a respeito disso. Quais os prejuízos para a mulher que não faz a reposição hormonal? Os nossos hormônios, Maristela, eles agem todos os nossos sintomas. Hoje, eu estava justamente escrevendo as coisas para o curso, todos os nossos sistemas. Então, quando acabam os nossos óvulos, que vem a menopausa, que é a nossa última menstruação, acaba a estradiol e progesterona no nosso corpo. Então, tudo o que depende dele, a nossa força nos músculos, a nossa capacidade de carregar as coisas, de manter esse esqueleto reto, a nossa saúde óssea, o cardiovascular, os vasos vão endurecendo, vai aumentando o risco de desenvolver diabetes, porque começa a ter gordura na barriga e não é só o pneuzinho, e não é a gordura dentro do fígado. Vai acontecendo de ter um nível de sistema nervoso. Hoje, um dos vídeos que eu gravei foi sobre sistema nervoso. Então, a gente tem muito receptor, muita casinha. Então, para onde o hormônio agir no cérebro, isso vai piorar a memória, isso vai piorar o nosso humor, a gente fica mais deprimida, a gente fica mais irritada, fica mais intolerante, fica mais, com muito mais chance de fazer demência, Alzheimer é mais frequente na mulher na pós-menopausa. Então, mesmo que essa pessoa, essa mulher, não tenha calorão, que essa mulher não sinta os mais frequentes, que é o calorão, o fogacho, até o próprio ganho de peso, essa mulher vai estar tendo envelhecimento em todo o seu corpo. Sem falar na parte da própria pepeca ali, a parte urogenital, a parte que vai atrofiando, a atrofia ali, é justamente essa palavra, é um caos, mas é a atrofia mesmo, a pele vai ficando muito fininha, a vagina vai fechando, tem até um vídeo que eu mostro como vai fechando ali, que não dá para botar o aparelho, está no Instagram ali, e isso não tem o que fazer, a gente acaba envelhecendo muito mais rápido, envelhecer não é só a parte estética, é o envelhecimento de ficar doente, a menopausa não é doença, mas ela abre caminho para as doenças, osteoporose, cardiovascular, sarcopenia, que é essa perda de massa e função muscular, neurodegeneratismo, as doenças autoimunes, doença da tireoide, tudo começa a aparecer mais rápido em mulheres que não fazem reposição, fora a nossa alegria de viver, porque sem o estradiol, a maior parte das pessoas não tem alegria de viver, a gente fica muito ruim mesmo. Falando no urogenital, não sei se vocês viram no story, eu consegui fechar uma linha, eu vou assinar uma linha de produtos que eu procurei até não poder mais e finalmente achei uma farmacêutica que desenvolveu a linha comigo, que é vegana, não tem parabeno, não tem óleo mineral, ela é livre de coisas químicas, parabenos, veio a palavra. Não foi testado em animais, eu que sou louca por bicho, não foi testado em animais e não faz mal para o meio ambiente. Então, essa linha vai ser para ajudar a clarear, que a nossa pepeca fica mais escurinha, então ela vai ajudar a clarear a vulva ali fora e a virilha. Tem o hidratante e lubrificante que é interno, que é para usar dentro da vagina, que vai ajudar depois para ter relação para não ficar tão ressecado. Essa linha vai ter também o hidratante para as bochechinhas, para a vulva, vai fazer o clareamento de noite, faz a hidratação e uma espuma de limpeza, porque quem é minha paciente, tem alguém aí que é minha paciente, sabe que eu não deixo usar sabonete íntimo, aqueles dermacídia, aqueles sabonete que eu não gosto, a prejudica ainda mais na pós-menopausa, tem que ter muito cuidado com os produtos que a gente usa na vulva na pós-menopausa. Já fica difícil ter relação com tudo mais ressecado, às vezes põe os produtos lá que vão piorando, a mulher não se dá conta que está piorando por causa do produto que está usando, acha que é só por causa da menopausa. Então é bem importante ter esse cuidado. Prasterona é bom, cápsula de manhã, não, peraí, pulei uma, aqui, doutora Joely, é Joely, é com E no fim, todo mundo está escrevendo Joely, não tem problema, só na próxima escreve Joely. Usar testosterona tem que ser em horário diferente, eu prefiro que seja em horário diferente porque os receptores eles vão usar melhor, né, eu prefiro que seja, é um saco, né, são dois e é umzinho e tal e tal, mas se a gente vai pensar no certo, seria o ideal. Não é errado botar junto, tá, mas a gente não aproveita tanto. Tomou prasterona é bom? A maior parte das minhas pacientes que usam prasterona, a prasterona é o DEA, tá, eu costumo prescrever em gel. Raras vezes eu boto em cápsula, tá, mas não é, são indicações bem precisas da prasterona, Cláudia. Ela tem seu valor, o DEA tem seu valor, mas são indicações precisas. Eu já usei, já usei uma fase da minha vida, eu usei, hoje eu não uso mais. Uma dose padrão pra reposição, eu nunca passo de dois miligramas de reposição, aliás, nunca deveria passar de dois miligramas de reposição e é muito difícil que eu tenha alguma paciente que esteja usando mais do que um miligrama. Realmente, quando eu chego em um miligrama, eu costumo parar ali e se eu preciso mais do que isso, eu aumento os fitoterápicos, aumento de outra forma, pra, menos é mais quando a gente se trata de reposição hormonal com estradiol e testosterona. Quanto eu uso implante nas pacientes e mesmo assim eu trabalho com doses mais perto do mínimo. São doses que vão ser efetivas, vão melhorar, mas ao mesmo tempo eu não preciso botar aquelas super doses em que eu vou mais ter problemas do que vou ajudar essa paciente. Então, às vezes, menos é mais. Então, eu costumo não passar de um miligrama. E nos implantes a liberação é feita diferente, a liberação é menos do que isso, fica 0,3, 0,4, mas aí é implante, é outra forma de calcular. Essa mensagem foi retida para análise. Ih, o que ela disse? Que máximo! Estou usando LED vaginal. Ah, os LEDs, eu tenho LED no consultório, eu tenho LED, meu aparelho de radiofrequência eu comprei com LED, é muito bom pra candidias e pra cicatrização. Quando eu faço peeling, clareamento na paciente no consultório, eu coloco LED junto também. Que tudo! Bom saber! parabéns pela sua linha. Ah, obrigada, querida. Vai ter no, eu vou botar o, quando for aqui, eu vou contar pra vocês quando saiu. De Mirena é uma forma, não, Mirena é uma forma, uma forma de proteção de endométrio e de anticoncepção, eu não uso ele de reposição hormonal. No comecinho aqui da live eu falei, por quê? O que você recomenda para a higiene íntima? Agora, Cláudia, eu recomendo a minha linha. Eu mandei, mandei, aí, olha, minha filha disse, mãe, tu manda tudo, né? Quem sabe tu diz, eu pedi, eu solicitei para a minha farmacêutica, olha, minha, para a farmacêutica que está trabalhando comigo na linha que a gente fizesse dentro, eu fiz, terminei em janeiro a minha pós-graduação de terapia regenerativa íntima e estética íntima. Depois que eu terminei essa pós, nesses dois anos de pós, eu estudei muito essa parte de dermatologia íntima. e cheguei à conclusão que menos é mais, a mesma coisa. Então, a gente vai fazer algumas coisas na área íntima, mas eu vou usar óleo de melaleuca, a gente tem ativos combinados ali que vão fazer a higiene, vão fazer a hidratação sem ter risco de fazer uma irritação, porque a área íntima na guria nova, guria nova, vamos dizer, antes da menopausa, é uma coisa que tem bastante lubrificação, que aquela pele se renova facilmente, qualquer coisa que dá uma irritadinha, ela para de usar dois dias, já está tudo renovado lá embaixo. Na vulva e na vagina da mulher, na pós-menopausa, tem matéria que começa a ressecar, qualquer irritaçãozinha fica uma semana, se ela tira ali, fica uma semana sem conseguir melhorar. Ela já tem esse afinamento de pele, então o que acontece? Tem a relação, tem quem consegue ter uma relação e depois não consegue ter por vários dias, por quê? Porque está muito sequinho, muito assadinho. Aí ela vai passar um produto ali que acaba piorando, às vezes ela não está se dando conta que está piorando, não é só por causa do ressecamento da menopausa, é porque aquele produto não é adequado para essa fase. Então, o que eu vou te dizer? Espera a linha, a linhazinha que eu estou fazendo, porque foi feita com muito, pensando muito nas pepecas velhas, para as pepecas ficarem tudo felizes, que nem eu digo. a nossa pepeca não é véia, elas estão gastinhas assim, com a menopausa, mas elas ficam, vão ficar bem bonitas, clarinhas e, o clareamentinho e bem hidratadinhas. Fogach, estradiol 3mg é alto, estradiol 3mg eu não tenho coragem de dar para ninguém. Dá para melhorar isso fazendo associação, Esther. no e-book vai ter, o e-book é sobre terapia de reposição hormonal, mas como tem muita mulher que não pode fazer reposição, elas pegam, leem aquilo e dá vontade de atirar na parede, né? Poxa, por que que só fala para quem pode? Por isso que eu botei dentro do e-book que vai ser lançado dia 1º, que é gratuito, dentro do e-book, vai ter um link para a fórmula para fogachos, para a mulher que não pode fazer reposição ou para a mulher que está fazendo reposição, mesmo assim, em ter fogacho e que não quer aumentar a dose do hormônio. Então vai ter lá dentro, o dia 1º já vai ser lançado e vai ter o link para essa fórmula dos fogachos. E aí não precisa aumentar tanto a dose, a gente tem que ter esse cuidado. Joely, direto da Holanda, sempre acompanhando você. Oi, Cleonice, vamos fazer assim, Cleonice, eu vou para aí e faço a tua live de forma particular para ti. A gente vai passear nos campos de tulipa lá, conversando sobre menopausa. Um lugar bonito, né, que é esse teu país. Estou tomando angelique, menstruada há mais de dois meses, ultrassom ok, devo mudar. Luciana, tomando angelique, se menstruada há mais de dois meses, ultrassom ok, eu acho que tu tem que ver tua tireoide, tu tem que ver alguma outra coisa. Nem tudo é culpa do útero e do... Eu não prescrevo angelique, não sou muito fã porque ele é vioral, mas ele não é nenhum horror de usar um tempo, tá? Então, se o útero deu ok, talvez esse teu sangramento tenha a ver com outra coisa. Uma coisa que é bem importante foi, bom, é que tu botar essa pergunta aí, Luciana. Depois da... Isso já tem algumas coisas de leitura, eu só fui me dar conta quando eu li. Eu comecei a ter muita paciente fazendo reposição já há um tempo, estava super bem, começou a ter sangramento irregular, sangramento irregular, sangramento... Mas que diabo que tanto sangramento a terceira dose da vacina ou a vacina Pfizer? Muda o padrão menstrual nos primeiros 60, 90 dias, dá sangramento irregular. Então, tem que ver isso, Luciana, né? Então, avalia a tireoide, avalia outra coisa, mas dá uma conversadinha com o teu médico sobre o período que tu fez a vacina, se não tá, se não começou isso do... Logo depois que tu fez essa vacina Pfizer ou a Pfizer ou a terceira dose, logo depois dessa terceira dose e se foi, o que que eu tenho feito? Eu tenho feito a paciente parar um mês, deixar parar de sangrar, começar de novo. Porque é muito chato e eu tenho tido sangramento irregular em paciente que não tá nem fazendo reposição hormonal, pré-menopausa, né? Mas pacientes mais jovens na pré-menopausa. Faz 10 anos que entrei na menopausa. Eliane, a janela são 10 anos. Tá? Mas assim, na Europa, se eu não me engano, na França, a janela são 14 anos. Então, existe um respaldo na literatura de entrar em algumas mulheres com mais de 10 anos. Mas somente, eu só entro em uma mulher fora da janela de oportunidade se essa mulher faz exercício praticamente todos os dias. Se ela não é diabética, se ela não tá obesa, se a função hepática dela tá normal e se o score de cálcio, que é uma avaliação de calcificação vascular dela, tá ok. Porque assim, a gente tem que lembrar que a terapia de reposição hormonal é pra aumentar a expectativa de vida e pra mulher viver mais. Então, a gente não pode ser a louca do hormônio. Então, se tu tens mais riscos do que benefício, não vale a pena. Dá vontade de usar, mas não vale a pena. Agora, se tu tem poucos riscos e a gente sabe que terá benefícios, aí vale a pena usar. Então, nisso precisa individualizar. Não sei se deu pra entender direitinho. já está ciente, garantido pra essa... Ah, já tem cliente garantido pra essa linha, querida. Ah, eu acho que logo, logo ela vem. Logo, logo ela vem. Sexta-feira, depois da minha última paciente, eu fiquei escolhendo as embalagens, estava escolhendo as embalagens pra gente pôr. Eu queria uma linha mais eco, mas por incrível que pareça, a linha eco que tem pra vender de embalagens nem é tão eco assim e encarecer muito o produto, né? E eu quero que seja um produto que é acessível a mais pessoas, senão fica aquela coisa... É tudo só é a... Elitizado é uma coisa, uma palavra forte, mas fica uma coisa que as pessoas têm dificuldade de ter acesso. Então, as embalagens vão ser bonitinhas, mas não vão ser as mais caras, porque eu quero que a pessoa tenha acesso ao produto. Ah, só imagino que devem estar começando a florescer lindas, lindas. Minha médica disse para ficar um ou dois dias sem estradiol. Ah, eu estou deixando as pacientes que não estão parando, eu estou deixando elas mais tempo. Eu sei que é ruim ficar sem estradiol, mas eu estou deixando mais tempo, porque é difícil. Vai ser vendido, eu vou botar o link, sim, no... Eu não paro de falar, né? Eu estou sempre falando naquele Instagram, claro que quando chegar as camisetas cor-de-rosa, conseguir o cor-de-rosa, eu vou falar, e quando chegar a linha, eu vou botar o link no Instagram, vai ter o link no grupo do Facebook, que é o grupo Menopausa com Saúde, quem não me segue lá, entra lá, e o grupo... E dentro do próprio e-book. Mas o que fazer se os sintomas são tão horríveis, se não dorme mais, fogacha cada 20 minutos de dia e noite com sintomas horrendos, não se vive mais? Amada, talvez... Tu já tem que tirar tudo o que eu falei da dieta, tá, Esther? Essa fórmula que vai sair no e-book, eu acho que vai ser bem interessante pra ti, só que uma... Vai ter que ser as duas... Eu sugiro no e-book duas... Uma só à noite ou duas vezes por dia. Duas vezes por dia, tá? Porque ela tem substâncias que melhoram o óxido nítrico. Álcool, tu tem que cortar em toda quantidade. Tu tens que cortar todo o café. Tem que... Quem tem... Que tá precisando de 13 miligramas vai ter que ser radical em algumas coisas. Tu vai ter que fazer exercício. O exercício, claro que no começo vai te dar o calor, mas o exercício diário diminui muito a chance de desenvolver fogachos. Tanto... Olhando pro nome, né? Em vez de olhar pra cá. Diminui muito a chance de fazer fogacho, porque... Tanto que mulheres que tiveram câncer de mama, que não podem fazer a reposição, essas mulheres conseguem, com bastante exercício, melhorar. Então, seja radical nos alimentos que pioram os fogachos, eu falei no começo do vídeo. Quando sair o e-book, usa essa fórmula que eu botei dentro do e-book duas vezes por dia. Tu vai ter que usar logo que tu for deitar e logo que tu acordar. Tira os alimentos e exercício. Eu acho que a gente consegue sem tu precisar aumentar tanto a dose. Eu vou botar link, Kátia Amada. Melhor horário pra tomar o colágeno? Ou logo antes de deitar, que seria o melhor, porque tudo que é pra gente reconstruir é à noite. Ou que nem a Joely, que acaba sempre esquecendo de tomar o dedo. Sempre não, mas 50% das vezes eu me deito. Ai, meu colágeno. Não vou. Aí eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é tomar o colágeno em jejum ainda. Mas assim, o ideal, o ideal de tudo que é reconstrutor é de noite. Deixa eu ver, eu fico papeando aqui quando eu vejo e passa de uma hora. Minha garganta não aguenta. Tenho 53 anos, esterectomia completa, administrado estradiol, DEA, progesterona, suplemento da Vitafora. Exames recentes, ok. Tenho média. Musculação do... Tá perfeita, né, Márcia? Muito bem. Espero que tu esteja te sentindo bem. Precisa muito desse DEA aí? Não dá pra, de vez em quando, ficar sem o DEA? Tu usa o DEA pra botar testosterona? Mas de forma, tá... Que bom. além das duas vezes por semana na musculação, faz um pouquinho mais, né? Nem que nem hoje eu peguei e dei uma caminhadinha de meia hora antes de fazer meu cabelo na maquiagem pra gravar... Ai, bati a canela. Pra ir gravar os vídeos do YouTube, eu dei uma caminhadinha. Tudo isso foi tirado a exercício fácil diário. Tudo isso foi tirado e exercício fácil diário. É, então espera pra fazer a fórmula. E talvez, se tu manipula, Esther, a tua... o teu hormônio, muda a farmácia. Muda a farmácia. Pode ser que seja a qualidade do hormônio. Procura mudar pra ver se tu... Pode ser isso, né? Usa o outro lugar que dá pra usar o hormônio atrás do joelho. Sabe quando a gente passa perfume em lugar que tem mais vaso? Porque sai... É melhor o cheirinho? Usa ele atrás do joelho. Pega a metade, bota na mão, assim, e passa aqui atrás do joelho e puxa pra coxa. Assim, atrás do joelho aqui e puxa pra coxa. Atrás do joelho e puxa pra coxa, que tem um pouquinho de gordurinha. Que ali é uma área que absorve, chupa bastante. Tenho 52 anos, vi sua entrevista no manhã total. Ai, que legal de Uberlândia. Gostaria de uma consulta com você. Faz atendimento? Faço, sim. Tem no meu Instagram ali, tem o link. Deixa eu botar aqui o telefone do consultório. 51985222136. Faço. É meio demoradinho, mas eu faço. Pra chegar na consulta. Aí Uberlândia, querida, eu não conheço ninguém mesmo. Não conheço mesmo. A insônia e o fogás permanecem horríveis. Por que não deve tomar cálcio com magnésio? Porque um antagoniza a absorção da outra. Não deve tomar no mesmo horário. Não é que não deve tomar cálcio com magnésio. Pode tomar no mesmo dia. Mas no mesmo horário, um antagoniza a absorção da outra. Bioquímica, química pura. Fiz esterectomia há 10 anos. Eu também. Menopausa há 5 anos. Sintomas, só abaixa o libido. Fiz reposição com Sandrena há uns 3 anos e não vi melhor. É possível. Sim, é possível retomar, sim. Um, tu tá na janela. Dois, tu ainda usou um tempo o Sandrena. E é possível, sim. Ansiosa pra passar em consulta com você. Obrigada, querida. Bom, gente, acabaram as perguntas. Meu Deus do céu, vocês me metralharam. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se vai entrar alguma, porque a gente ainda tem cinco minutos aí. A linha vai ter o link. Eu vou botar... Cada vez que eu falar, eu boto o link ali pra vocês. Vai ter link dentro do e-book. O e-book vai sair dia 1º de abril. Ele é gratuito. Dentro dele, vai ter o link pra essa linha de produtinhos. Vai ter o link pra fórmula do soninho, que eu prometi, que eu daria uma formulazinha pra ajudar na qualidade do sono, porque o sono é fundamental pra gente passar bem o dia. E uma fórmula porque eu prometi também, as promessas que eu faço lá no Instagram, prometi pra quem não pode fazer reposição hormonal, uma fórmula que ajudaria. E também pra quem tá como ela, com o calorão mesmo fazendo reposição hormonal, a gente pode associar essa fórmulazinha. Faz terapia hormonal. se usarmos o Estradiol de manhã até que hora seria indicado passar uma hora de diferença entre os dois já é suficiente, Eliane. Elaine, desculpa. Uma hora de diferença entre os dois já é suficiente. Que boa, Ana Paula. Ana, te inscreve no canal, fala pras amigas do meu Instagram, que é adoba, adoba, joelelipium, leiripio, underline, menopausa. Fala do meu Instagram pras tuas amigas e convida, fala desses vídeos respondendo dúvidas aqui. Mas, pelo menos, uma vez por semana eu pretendo fazer, eu sempre faço uma vez por semana as lives, às vezes eu faço meio surpresa, às vezes eu aviso. Eu saio de férias dia 22, vou deixar meus doguinhos com o meu... penteado, com a minha filha, com quem cuida aqui, e vou sair eu e meu marido, mas nas férias eu tenho que levar o computador, porque eu tenho que terminar de escrever o tal do curso, e vou fazer lá no lugar lindão que eu vou estar, vou mostrar para vocês. Aí eu faço os stories lá no Instagram. Para todas as meninas do meu querido Brasil, especialmente para as meninas, as gaúchas, boa noite. Oi, Cleonice, obrigada, eu sou das gaúchas. O conhecimento é libertador, exatamente, Ivanuso. Gratidão pelas informações e ajuda. Beijo, gente, uma boa noite para todo mundo, aproveitem o sábado à noite. Quem não me conhecia ainda, no Instagram tem muita informação, tá? A gente tem que aprender a viver bem e melhor, e tem muita informação de graça ali no Instagram, tem muita gente vendendo curso de menopausa com tudo, e tudo que está nos cursos que estão vendendo, até pessoal não médico vendendo curso, tem um curso médico muito bom sendo vendido, mas tem pessoal não médico vendendo curso, e as informações estão ali, de graça. Eu estou organizando num curso, vou vender o curso, mas dá para garantir ali, dá trabalho, mas dá para garantir. O curso vai ter coisas a mais do que tem ali, mas ali já tem muita informação. Beijo para todos, muito obrigada.